Marcos tem convênio no posto de combustíveis e como já foi frentista, ele mesmo enche o tanque. Hoje, como motorista, roda e gasta muito. Eu rodo a média de 150 km por dia, fazendo entrega. Vou de Goiânia, Senador Canedo. A gasolina R$ 4,98 deixa o patrão dele aliviado. É bem melhor esse preço, compensa bem mais. Já a Biramar prefere etanol. Etanol, sempre melhor. Melhor. Custando R$ 2,98, encheu o tanque. Hoje dá para encher o tanque, o preço está bom. Aí tem que continuar assim, se continuar vai ser bom. Valdivino completou o tanque com gasolina. Ela rende mais e é melhor para o carro, não dá menos problema nos bicos. Se não tem manutenção para limpar o carro, o álcool estraga muito a manutenção do carro. Está satisfeito com o valor a menos de R$ 5,00. Melhorou, está bem mais caro, agora deu uma caída, estabilizou. Se continuar assim vai ser muito bom para nós. Denis, o frentista, diz que a reclamação pelo preço praticamente sumiu. Eles estão agradecendo pelo preço, o preço está super excelente. Eles abasteciam o menor valor, agora estão enchendo o tanque de combustível. Mas é claro que esse valor não é em todo posto. No aplicativo E.ON, da Secretaria de Economia, dá para ver os bairros com postos com preço mais em conta. Para o sim de posto, isso se explica pelo estoque e também promoções. Uma oportunidade que o consumidor deve aproveitar e estar sempre atento, porque existe grande diferenciação de preços entre os postos, em função de que alguns fazem promoções e outros não. Hugo espera que o preço caia ainda mais, diante do trajeto dele para limpar sofás. Mesmo a hora que eu estou em Aparecida, eu vou lá para a região noroeste, Trindade, ando tudo, Canedo, não tem rota não. Depende de onde a empresa manda, nós andamos o dia inteiro. Mas, segundo ele, o preço atual já ajuda a ter uma sobrinha de dinheiro a mais no fim do mês. Já deu uma barateada boa, melhora, ajuda.